As cidades, como os sonhos, são construídas por desejos e medos. Ainda que o fio condutor de seu discurso seja secreto, que as suas regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas, e que todas as coisas escondam uma outra coisa. Meu nome é Gabriela, antes eu morava aqui em Guaianazes, agora eu moro na E. Carvalhos. E é isso. Fala um pouco da pintura que você está fazendo em mim, que você já está, que você fez na galera aqui do Sarau. É, então, a pintura eu descobri ela há pouco tempo, né? Que eu vi algumas pretas pintadas assim no rolê e eu achei legal, aí eu comecei a pintar. Até então, sem saber o que que era, sabe? Mas como a maioria das mulheres que eu vi eram mulheres pretas, então eu já sabia que era uma coisa associada à África, né? A nossa cultura. Aí eu fui, comecei a colar nos rolês e comecei a fazer as pinturas, mesmo sem saber o significado. Depois eu resolvi estudar, aí eu achei esse estilo de pintura que eu faço, que chama E. Fique, que é uma pintura do Sudeste da Nigéria. E é uma pintura que eles usam sempre em celebração, assim, sabe? União. Ela é bastante usada em tempos de guerra, quando eles vão pra guerra, sabe? Tem que ter, você tem que ter aquela marca, assim, sabe? Eu vou lutar por causa disso, eu tô indo assim com esse intuito. E a pintura já é pra isso também. E quando você pinta crianças negras, meninas negras, elas perguntam, costumam perguntar o que é a pintura, o que significa? Algumas perguntam. E como elas reagem, ao saber da resposta? Elas... fica assim. Aí aqui tem uma criança, a Pietra, ela tem 5 anos, que eu pinto ela bastante. E ela já sabe, assim, o significado. Quando ela me vê pintando, ela já fala, tia, eu quero fazer a borboleta africana, que é um desenho que eu faço nela. Que emoção. Obrigada. Obrigada mesmo. Porque eu também tô aprendendo há pouco tempo o que tudo significa. O que tudo é. Nossa, e a voz de pintura. Ah, obrigada. Obrigada pra você. Ah, não faz isso. Vai coisar as bolinhas. Ai, não vai. Um, dois, três. Mãe, não alisa não. Boa noite, gente. Sou Edson Lima, um dos organizadores do Slam Fluxo. Bom, o Slam Fluxo, ele é um Slam itinerante, né? A gente faz ele pela cidade de São Paulo, mais preciso no momento, pelo centro de São Paulo, né? Ele surgiu a partir de uma ideia de fazer um pouco a ideia de Slam, da gente desenvolver pra outros lugares, né? E pegar principalmente o público que passa pela cidade, né? Quem tá na correria, tá no fluxo. Agora lá na rua era a preta do subaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada, porque todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola, a apostila. Ainda tem vestibular e a boca seca. Seca. Nenhum cuspe. Vai pagar a faculdade, né? Porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola. Que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o dia da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa três AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto e pobre na comunidade. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Se me ajuda, vem a cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio revolucionar. Na cota não é esmola. 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 Quem estiver moscando aí no centro, não mosquem. Encosta aqui. É evento cultural, acessível. É informação, é a cultura, é o amor. Diante de todo mundo. Só gente linda aqui na praça hoje. O Islã Fluxo, especial LGBT. Então no mosquem. Vamos preencher esse vazio com amor, muita informação, muito carinho. Relembrando que o Islã é uma batalha de poesia de 3 minutos. Está no circuito leste e no BR de poesias. Então venha garantir sua vaga. Venha escutar um pouco de verso, escutar um pouco de música. E muito amor pra nós. Quem está na correria, está no... Função! Aí galera, vou contar uma história. Diz a lenda que teve pessoas que apoiaram a entrada do Temer só pra acabar com a concursão. Se liga. Era uma vez um cidadão engraçado, um tanto alienado, só sabia reclamar. Fora de uma igreja gritou, o Lula presse desejou e até sonhou com a ditadura militar. Manipulado pela Veja, adestrado pela Globo, no Facebook decidiu se formar. É absurdo na internet, vira fácil marionete quando uma amiga se passa a confiar. Então dá licença, meu bem, não mexe em mim, não me toca. Porque eu fiquei muito tempo no espelho querendo encontrar eu própria. E agora que eu encontrei, eu não largo mais a mão. Puta que eu pariu, como é bom ser sapatão. Mas não se perde, não se perde, não se perde da missão. Porque eu gosto de mim, mas tem muita gente que não. Então eu sigo na rua, segurando meu coração. Porque tem muito homofóbico e machista de plantão. E talvez eu acabe, eu e o meu traje, com sangue no chão. Eu que me apaixono Sempre por marginais É pura verdade, meus preferidos. Estou cansado Estou cansado Estou cansado Estou cansado Estou cansado De me autovitimizar Eu que sou tomo Estou cansado Estou cansado Estou cansado Estou cansado Estou cansado Põe aquela roupa e o batom, entra no carro amiga aumenta o som, me maquiabra ficar bem bonita pra conseguir um emprego hoje pra mim começar a trabalhar agora de imediato, causa uma boa impressão do que a primeira é que seca. Nossa, tudo bem? Tudo bem. Eu vim deixar meu currículo que eu tô precisando muito de um emprego. Ah, mas infelizmente a gente não tá precisando de um atendente. Mas eu posso ser um mariquim. Bom dia, bem vindo ao shopping teatro. Shopping teatro? Sim. Aqui é teatro? Não, não, aqui não é um teatro. Então eu posso deixar meu currículo com você? Ah, infelizmente a gente não está pegando o currículo ainda. Bom dia. Pra você também. Eu acho que eu vou tomar uma cervejinha. Oi moça, tudo bem? Oi moça, tudo bem? Oi, tudo bem. Eu queria deixar meu currículo com você que eu tô precisando muito de um emprego. Ai moça, não dá não. Vai procurar numa loja. Ai, mas a loja eu já tentei, não consegui. Eu queria um pedacinho de calçada pra mim fazer meu trabalho artístico, minhas dublagens, meus shows. Eu não posso ficar aqui não? Ai moça, mas é muito cara de pau, né? Você vem, não sei nem de onde você vem, quer tomar meu espaço, que já faz dois anos que eu trabalho aqui. Obrigado. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. E vai levando o pé na bunda, vai, vai pro olho da rua e não volta nunca mais. E vai levando o pé na bunda. Oi, tudo bem? Eu tô procurando emprego. Eu queria saber se eu posso deixar meu currículo com você. Entendi. Currículo, né? É um currículo? É. Não, é de Ana d'água? De Ana d'água. Ah, você precisa, você precisa de um emprego, né? Isso. Preciso muito trabalhar. Muito trabalhar. Eu também. Também. Eu também. Eu vou pra você também. Onde é que eu consigo? Será que se eu for aí, ó? Aí é o quê? O que que é aqui? Isso é um teatro. Um teatro? Um teatro. Ah, mas eu sou atriz também. Eu acho que eu vou aí, então eu vou trabalhar. Será que eu consigo emprego? Analisando essa cadeia hereditária Quero me livrar dessa situação precária Onde o rico cada vez fica mais rico E o pobre cada vez fica mais pobre E o motivo todo mundo já conhece É que o de cima sobe e o de baixo desce Olá, bom dia. Olá, bom dia, Flor. Como eu posso te ajudar? As pessoas me disseram que aqui é o único lugar que eu vou conseguir emprego Aí eu trouxe meu currículo pra deixar com você Mas por que o único lugar que você vai conseguir emprego que está acontecendo? Por eu ser uma drag queen Então, aqui a escola, no momento, a gente não temos nenhuma funcionária drag queen Mas vamos receber o seu currículo e será maravilhoso Numa escola que preza a diversidade Tem entre os funcionários não apenas as travestis e transexuais como artistas drag queen Bom, então, muito obrigada Muito obrigada, eu agradeço Foi um prazer conhecê-la Tchau, Flor Tchau, Flor